Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como alterar a versão PHP de um subdomínio com o painel Plesk. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar aprendendo nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos ter que fazer é acessar o painel do Plesk. Então já estou logado aqui no meu painel. E assim que você acessa o painel automaticamente, ele já vai jogar para a página de websites e domínios. Então aqui ele vai listar todos os domínios e subdomínios que você tem configurado no seu Plesk. Então aqui no meu caso eu tenho um domínio que é o meuwebsite.site e tem um subdomínio chamado tutorial.meuwebsite.site Então o que eu vou fazer é simplesmente vir no subdomínio que eu desejo alterar a versão do PHP, vir aqui na esquerda na setinha e clicar nele para expandir. Então após fazer isso, eu vim aqui no lado direito, vai ter a opção de ferramentas do desenvolvedor e abaixo configurações do PHP com a versão atual do PHP que está 7.0. Então basta clicar em cima. E agora na página seguinte nós vamos estar na opção de configurações para o PHP e aqui ele vai dar várias opções que a gente pode estar mexendo, porém a gente vai se concentrar apenas uma, que é na opção de suporte do PHP, versão do PHP. Então aqui ele vai estar mostrando a versão atual, porém a gente pode clicar em cima e ele vai mostrar todas as versões que estão disponíveis. Então aqui vai dar 5.2 até a 8.0 que é a versão mais atual e aqui você vê que tem a opção de desatualizada. Porém na verdade essas versões não estão desatualizadas, essas versões são versões mais antigas, porém dependendo da sua aplicação ela precisa estar utilizando uma versão mais antiga, por exemplo 5.6, 7.0, tudo depende da versão da sua aplicação como ela foi desenvolvida. Se ela for uma aplicação mais antiga, num PHP mais antigo, aí você precisa usar uma versão do PHP mais antiga. Porém o WordPress, por exemplo, utiliza ainda a versão 7.4, que não é a mais recente, mas utiliza a 7.4 e a maioria dos sistemas utilizam 7.2 a 8.0, então por isso aqui mostra desatualizada. Mas o que você vai fazer é simplesmente selecionar a versão do PHP que você deseja, eu vou selecionar a opção de 7.4 para esse exemplo e eu posso fazer isso, nós vamos descer a tela até o final e vamos clicar aqui no botãozinho azul escrito tudo bem. Então prontinho, agora ele informa que as configurações foram atualizadas com êxito e no meu subdomínio, se a gente vir na opção de ferramentas desenvolvedor, agora ele mostra que a configuração do PHP foi alterada para 7.4, que foi a versão que eu escolhi. Então é isso, nesse tutorial você aprendeu como alterar a versão PHP de um subdomínio. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!